Cuidado aqui, João Vítio! Tá caindo ali de cima da pele! Rapaz do céu! Aqui tem o quê? Uns 60 metros, né? Desceu! Desceu lá, cara, mas dá umas meia hora, 40 minutos de vida aqui! Desceu lá embaixo? É! Ah, se você arriscasse a se aventurar, deixa eu descer! Por onde que desce? Deixa eu descer lá! Olha, subidona, hein? Desce logo e depois subida, hein? Ah, é bem claro, hein? Só que são 30, 40 minutos! Vamos virar um pouquinho! Tchau! 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 Tchau!